Estamos nos preparando da melhor forma possível, recuperando os jogadores e esperando para ver qual a situação de jogadores temos à disposição, para que a gente consiga melhor, montar o melhor time, o time mais forte possível, em todas as situações que temos, para que a gente consiga buscar um grande resultado no próximo jogo. Nós estamos no primeiro ponto de treinamento, também temos uma oportunidade de treinamento, para que a gente consiga o primeiro jogo. O objetivo é o primeiro jogo e o primeiro jogo é que o futebol te permite, após um jogo, 24 horas de felicidade ou 24 horas de tristeza. Após isso, você precisa ter o equilíbrio e as forças para focar e para ter a concentração para a próxima partida. É assim que tem que ser, é assim que trabalho, é assim que trabalho desde o início. Você não pode comemorar muito quando você tem uma excelente vitória e nós chegamos próximos de poder disputar uma final, não conseguimos. Agora temos que nos focar, concentrar todas as nossas forças na liga para que possamos fazer o melhor campeonato e colocar o Aluaça na melhor posição possível da tabela. Então é foco, concentração, conversa e muito trabalho e sempre visando o próximo jogo. Sempre afeta a perda dos jogadores, Salmi é um importante jogador para o grupo. Mas nos últimos 8 ou 10 jogos nós tivemos ausência em todos os jogos, muitas ausências. Isso traz uma dificuldade para a continuidade de entrosamento da equipe, de progressão. Mas nós estamos conseguindo superar e conseguimos superar esse momento com a atuação, com o comprometimento de todos os jogadores do grupo. Como eu sempre falo, eu como treinador gostaria de ter todos os jogadores sempre à disposição para que eu pudesse fazer as melhores escolhas para a equipe e seguirmos sempre muito fortes e com todos os jogadores à disposição. Agora é passar confiança para o atleta, para o jogador que vai iniciar a partida, para que ele consiga desempenhar o seu melhor futebol e consiga dar uma grande resposta individual dentro de uma participação coletiva, que é o mais importante. O tempo do jogo é sempre com falta de desigualdade de qualquer jogador. Salmi é um bom trabalho, porém, porém, os jogadores de passem na época, com a equipe de desigualdade. Além disso, nós fizemos um jogo muito bom, e o resultado é muito bom. Nós não vamos ter perdido nenhum evento até agora, desde o final de setembro de 7 eventos. Por isso, eu quero que todos os jogadores da equipe, e que a gente manda com a equipe de 100% para os eventos que precisamos.